Música Meus amores, Mundo GTV está aqui em mais uma edição do Festival Mente Celebrando a nossa saúde mental aqui no Largo do Aroche Preparada LGBT, APN mais a MFM, a maior do mundo E nós estamos aqui para te fazer conferir tudo Então fica ligadinho, tem muito artista que vai passar por esse palco Tem bastidores e eu, Donatella Vogue, estou aqui com o Mundo GTV No Festival Mente, Celebrando a Saúde Mental Música 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 Festivamente com tudo, recebendo muitas artistas, muitas personalidades E eu estou com uma figura incrível Ela veio direto de Maceió É escritora, palestrante e uma militante fervorosa na nossa causa Eu estou falando dela que ajuda também a tornar esse evento, esse sucesso Com vocês, apresentando Nelly Winter Que ela falou que é frio, hein? De inverno, é verdade que esse coração é gelado? Menina, eu me sinto quase a Frozen Frozen foi inspirada em mim Qual o seu signo? Virgem E virginiana, metódica, calculista, organizada Mas dizem que quando a gente não tem sucesso no amor, que não é isso que eu sei que você tem Tem muito sucesso na vida profissional Pelo que você já falou e pelo trabalho que a gente está vendo Você realmente é incrível Fala um pouquinho do seu trabalho como palestrante Encabeçando, orientando e também como escritora Eu penso que como drag queen nós precisamos romper as barreiras do palco, do bate-cabelo Então, nos últimos três anos eu tenho trabalhado para mostrar que drag queens é além do bate-cabelo Então eu vou para o palco palestrar em escolas Falar de literatura, diversidade, respeito ao outro Que é o principal Porque se nós não respeitamos o próximo, nada flui, nada acontece Então quando adolescentes, crianças entendem que não é sobre o que nós fazemos entre quatro paredes Mas é sobre sociedade A convivência em sociedade, como tornar isso mais leve Para mim já valeu muito a pena E isso é muito importante, gente Porque ter alguém à frente, fazendo um trabalho Vestida de drag queen Trazendo essa armadura E orientando as pessoas e mostrando Que a gente não é só um rosto pintado Não é só um entretenimento, uma diversão Nós somos cultura, nós somos inteligência E nós somos ensinamento E você faz isso só de conversar com você A gente sabe que você faz isso com muita maestria Deixa suas redes sociais para a gente seguir e te acompanhar Arroba Nelly, dois L's Y, um Inter, underline Olha, já segue E vamos um, dois, três Mundo GTV festivamente, certo? Um, dois, três Mundo GTV festivamente Mundo GTV aqui, Largo do Arochi, festivamente Em mais uma edição maravilhosa E eu estou com ela Essa artista incrível Idealizadora de um projeto maravilhoso Coletivo Acuenda Eu estou com ela Diana D'Água Tudo bem, meu amor? Tudo bem Que prazer, gente Estar aqui de novo, né? A gente esteve na edição passada Para dar uma passadinha Ver como é que estava E hoje a gente está aqui fazendo show Então foi bem incrível a experiência É, e a gente gosta E a gente aprecia Ter artistas como você Com a ideia Além do palco Trazendo uma coisa bonita Algo diferente E com significado E com um objetivo Muito bom Para a comunidade E para todo mundo Que precisa ser vista Reconhecida E valorizada Fala um pouquinho do mapa Que a gente está curioso Para saber como funciona Isso O mapa drag Ele foi lançado em janeiro de 2023 Mas ele é um projeto contínuo Então ele não acaba nunca Então a gente vem mapeando drags De toda São Paulo A gente começou com zona leste Sul e a região do Altietê E agora estamos com a zona norte Zona oeste E o centro de São Paulo Então você drag Que ainda não está dentro do projeto Mapa drag Entre em contato com a gente Pelas redes sociais Ou dentro do nosso site www.coletiva.com.br Mapa drag é para dar visibilidade E oportunidade de emprego Para as maiores artistas de São Paulo Não só por ser drag queen Mas pelas outras funções Que elas exercem Como costureira Figurinista Cabeleireira Maquiadora E aí vai Porque igual a gente Que é drag A gente tem que ser um pouquinho De tudo Isso é incrível Gente Porque traz para as meninas Uma força maior Quando você tem uma profissão Quando você tem uma função Quando você tem um ofício Você está armada No sentido de proteção Você tem um escudo Contra a sociedade Que quer nos apagar Que quer nos ferir E é muito importante ter você Não só aqui no festivamente Mas nesse projeto Manda um beijo para o Mundo GTV E vamos 1, 2, 3 Mundo GTV festivamente Mundo GTV festivamente Festivamente com tudo Aqui no Largo do Aroche E os bastidores Gente Está para lá de babadeira E eu estou trazendo Uma estrela Que revolucionou a internet Que virou meme E que hoje está pela primeira vez Aqui no festivamente Ela Direto da canavona das drags Fry Miss E aí meu amor Mole Que frio né bicha Nossa está muito frio São Paulo Eu não estou acostumada com frio Você é de onde? Eu sou do Maranhão Lá é quente Babado Menina Você é do Maranhão To conterrânea da Pabllo Minha mãe Filha de Pabllo Vitá Você vai esperar tudo Amiga Primeira vez no festivamente Esse projeto lindo Que tem como principal objetivo Celebrar a saúde mental E a diversidade Que você espera para hoje E claro amanhã Na maior parada LGBT do mundo Ah eu estou muito animada Principalmente para hoje né Porque tem essa responsabilidade Que a gente precisa né Enquanto artista Usar nossa voz Para comunicar Para atingir outras pessoas E eu acho que é realmente Muito necessário E amanhã gente É a minha primeira vez Na parada É E eu estou muito nervosa Também muito ansiosa Quero ver muita gente Muita gente bonita E é isso Eu acho que vai ser babado Vai dar tudo certo Você é um artista incrível A gente te adora Deixa suas redes sociais Para a gente Te seguir E conhecer muito mais Do seu trabalho Gente eu sou a Freimes F-R-I-M-E-S Em todas as redes sociais E até nas esquinas É só me procurar Que eu estou lá Beijo Festivamente 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 Com tudo aqui No Largo do Aroche E a gente está recebendo Muitos turistas De outros estados Do interior de São Paulo E eu estou com essa deusa Linda Alexia Firenze Olha que isso Diretamente de onde Meu amor Amiga Eu sou do interior de São Paulo Na cidade de Limeira Limeira Tenho muitos amigos De Limeira Uma cidade super calorosa Pessoal simpático Amável E você veio Para conferir A parada Sim sim Eu vim para acompanhar A parada Os eventos que antecedem Também como hoje Vim com os amigos E a gente vai Estar para o feiro Estar para a bagunça Hoje A noite promete É a primeira vez No festivamente No festivamente Sim Eu não conhecia É o primeiro ano Que eu compareço É um evento maravilhoso É uma iniciativa Da coordenação Coordenadoria de cultura Social Para toda a comunidade E isso é muito importante Ter pessoas como você Que representa Uma classe Que traz uma bandeira E que veio lá Da sua cidade Para prestigiar a gente Então seja muito bem-vinda Aproveita a parada Você é linda E vai ser tudo incrível Manda um beijo Para o Mundo GTV Beijo meus amores Festivamente com tudo Aqui no Largo do Aroche E é claro que nós estamos aqui Nos bastidores Mundo GTV Não deixa passar nada E olha Essa estrela Que a gente vai chamar Para vocês conhecerem É incrível Está fazendo um trabalho maravilhoso Foi destaque Na caravana das drags Foi aclamada Querida É um sucesso Na internet Um humorista De mão cheia E está ficando Cada vez melhor Eu estou falando Dela Que escreve Sentada no boy Desirê Beck Mas eu que vou sentar No meu boy Eu sou safada Olá Não quero sentar No boy dela Old né amor Tem um bom gosto Tem um bom gosto E aí amiga Como você está? Cansadinha Porque a parada Está aí com tudo Mas a gente está aqui Para mostrar trabalho É o momento De a gente expressar A nossa arte A nossa diversidade E impor respeito Principalmente pelo trabalho Que a gente faz Assim como eu Você é um artista Que se esforça bastante A gente vê nos figurinos Na maquiagem No cabelo E me conta Você é de Salvador Sim Com muita cheia amor Muita cheia O cheirinho do Dendê Olha E aí São Paulo Ou Salvador Está morando aqui Ou está fazendo Baixa e volta Eu estou morando No aeroporto Eu acho Tem hora que estou em Salvador Tem hora que estou em São Paulo Tem hora que estou no Rio Mas gente só agradecendo Tomara que agora vá para fora Para Estados Unidos Europa Isso é importante Vendo que você está vivendo Da sua arte Do que você faz Desirê A gente te adora Conta um pouquinho Lá do sucesso Que você está fazendo No Gongada E seus projetos também Para a gente saber Mais um pouquinho Dessa estrela Pois é Um dos grandes fatores Que eu estou viajando Agora no Brasil É o Gongada Drag Uma grande revelação Como espetáculo Gente É maravilhoso Quem nunca viu Gongada Drag Vale muito a pena ver Tem shows Tem as drags lá Uma falando mal da outra Mas todas as amigas Então tem aquela churria gostosa Aquele shade Que faz parte da nossa cultura Gente está sendo incrível Está sendo um grande momento Para a gente E vai ser cada vez mais sucesso A gente sabe que vocês Estão cada vez melhor A gente deseja Muita sorte Hoje no Festivamente Faça um show lindo Que a gente sabe Que você vai arrasar Festivamente Meus amores Festivamente Com tudo Aqui no Largo do Aroche E eu estou com ele Que é uma personalidade Ativa Dentro do nosso meio Não só No meio social Mas também Na arte No transformista Na maquiagem Eu estou falando dele Maura Cássio Esse profissional incrível Direto do Ceará Para São Paulo É isso Mauro? Isso mesmo gente Obrigado pelo carinho Sempre Maravilhoso Estamos aqui No Festivamente Festival maravilhoso Que é feito uma vez A cada final de mês Aqui em São Paulo Para reunir as pessoas E eu estou amando Estou adorando Acho muito importante Isso para a nossa comunidade Ter esse vínculo Criar esse momento Nem que seja uma vez no mês Venham participar Que é maravilhoso As meninas estão dando O sangue O nome É um festival bacana Reúne a comunidade E agrega muito para a gente Sim E Mauro A gente sabe que você Além de ser Entender do que você está falando Da parte social Você é um profissional incrível Na maquiagem Sabe o que está fazendo Sabe o que está falando E é muito importante Ter você como público Assistindo as drags Porque você fez muito disso acontecer E a gente tem um orgulho imenso De ter você O que você espera para amanhã Dessa parada? Obrigado pelas palavras Primeiramente Para a parada amanhã O que eu espero É que realmente A gente retome O sentido Que é ser brasileiro Quem puder ir Com a bandeira do Brasil Com o vestido de verde e amarelo Porque essa bandeira é nossa Essa bandeira não é de um partido Não é de uma ideia De alguém que surgiu Não é ideia De um idealizador Idealizador da sua cabeça A bandeira é nacional E nós Como LGBTs A gente tem que retomar Isso para a gente Então eu espero Que todos vão na parada Quem puder ir com a bandeira Vá Faça juiz Ao nosso país A gente tem que Ter essa representatividade Da nossa bandeira De volta para nós E a gente vai fazer isso sim Porque a bandeira é nossa A parada é nossa E o mundo é nosso A parada é de todos 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 Todes Todas É isso É muito importante Gente Obrigado Obrigada a você Festivamente Mundo GTV Aqui no Festivamente E a gente vai arrasar muito Porque falando de Festivamente Tem que falar delas Que é o esquadrão Que encabeça Que apresenta Que abrilhanta essa festa Dá um close Depois a gente vem Com uma por uma Vem Olha Cici Girl Maravilhosa Dá uma olhadinha no look Olha isso É muita borboleta Tindri Incrível Sandy Maravilhosa No verde E a Andy Fazendo uma garotinha 15 para 16 Meninas Olha Esquadrão das Drags Passa o Instagram De vocês Para a gente poder Acompanhar o trabalho Incrível É Arroba Esquadrão das Drags Oficial Esquadrão das Drags Oficial Festivamente Que é tão icônico E está sendo icônico Na cidade de São Paulo Sempre vai ser inscrito Sim gente Vem cá Fala pra gente O que podemos esperar Pra amanhã Maior parada do orgulho Do mundo Além de muita gente Muita militância Muita conquista Porque é por isso Que a gente vai pra rua Pra conquistas Pra vitórias E a gente espera Que realmente o povo Vá à vista A roupa da barada Que é as cores verde Amarelo E realmente vai pra aparecer E pra mostrar Porque nós fomos lá Vai ser incrível Andy Seu recado pra essa galera Que vai curtir a parada Venha Se tiver frio Não tenha problema Vai ter esse calor humano Do Esquadrão das Drags Que a gente vai estar No quinto e no sexto Trio elétrico Do Direitos Humanos Duas em cada Pra trazer o calor O carinho Daqui pra gente Vestejar Celebrar Esse momento Que é na parada Maior do mundo Venha conosco Esquadrão das Drags Mundo GTV Aqui no Festivamente Bastidores Cada vez mais lindo Mais chique E mais glamuroso E eu estou com ela Que é rainha do carnaval 2021 2022 E 2023 Eu estou falando dela Nossa diva trans Mirella Mack Olha isso gente Mirella Primeira vez Aqui no Festivamente Qual foi a sensação De fazer show Pra essa galera Gente Primeira vez Esse evento É incrível E a sensação É única De poder estar no palco Mostrando meu trabalho Mostrando meu talento E essa arte Que é maravilhosa Mirella A gente sabe Que além De fazer um trabalho Incrível como artista Não só no samba Como nos palcos Você também é uma estilista De mão cheia Inclusive Dá um close No figurino Aqui ó Aqui ó Mirella Mack Tudo foi feito Pela Mirella Mack Viu Mirella Deixe as suas redes sociais Pra gente te acompanhar No show E no seu trabalho Gente Me seguem lá É Mirella Mack Oficial E Atelier Mirella Mack E desde já Eu quero agradecer A todo o público Que gosta de Mirella Mack Em show E a todo o público Que gosta do meu trabalho Como estilista Mundo GTV Festivamente Mundo GTV Aqui no Festivamente Bastidores com tudo E eu estou com ela Maravilhosa A nossa primeira rainha brasileira Do Drag Race Brasil Representatividade Bandeira ali erguida Defendendo a arte Defendendo a raça Defendendo as cores Eu estou falando dela Organza Vem pra cá Maravilhosa Olha isso Hoje ela tá vermelha o fogo É isso filha Altamente inflamável Sempre falou Eu sou fina Mas sou altamente inflamável Organza A gente tá vendo O seu sucesso Pós reality Mas eu sei que Ao mesmo tempo Que é incrível É tudo novo Você tá viajando Acabou de falar pra gente Que vai pra fora Levar e representar Nossa arte Como é viver tudo isso? É literalmente A realização de um sonho Ver o sonho realizado Assim Como eu costumo também dizer Eu sempre fui uma criança Viada Que ficava performando Em casa Dançando Botava toalha na cabeça Batia cabelo E hoje poder viver disso Ganhar o mundo É realmente Realizar um sonho Que eu torço Pra que um dia Seja a realização De todas nós Será de todas nós Que aos poucos A gente tá conseguindo E amanhã vai ser Mais um passo E o que você espera Da parada? Eu espero que a gente Vai bater outro recorde Que essa é a maior Parada do mundo E a parada desse ano Tá com Essa ideia De a gente resgatar As cores da nossa bandeira Porque esse país É muito nosso A gente durante alguns anos Teve vergonha De ser brasileiro Mas no fundo Lá no coração da gente A gente sabe Que esse país Ele ainda tem chance Ainda tem futuro E nós somos esse futuro Nós somos o futuro E muito mais Porque o Brasil Além de ter arte e drag Tem muita menina talentosa Foi o que a gente comentou hoje Lá fora as meninas São incríveis Mas a gente tem Joias aqui Raríssimas E por falar em país Por falar em Brasil Você é uma bicha Viada preta Da comunidade brasileira Com muito orgulho E representando A gente lá fora Então fiquem com um pouquinho Dela altamente inflamável Organza Meus amores Largo do Arochi Festivamente com tudo O evento bombando Muita gente prestigiando Essa preparada Dá um giro Pra você ver Tudo que está acontecendo Vem ver toda essa galera Esse público E não deixa de conferir Mundo GTV Toda a cobertura E os sentidores Do festivamente Preparada Aqui no Largo do Arochi Mundo GTV E Dona Tela Vogue Com você Música Música Tchau, tchau